Vou começar medindo, olha sempre na luz Quando começar a cirurgia, vai notar que vai entrar, vai correr na verdade, não entrar bastante soro Agora vai sentir a pressão Olha no meio da luz minha flor, o tempo inteiro Olha lá em cima Tirar a caixa aqui É, vai separando Este aqui está torto Vamos ver Olha na luz e não pula tanto Vai sentir uma pressão Visco Olha para a luz minha flor Baixa o ultrassom para, deixa eu ver, baixa o, ah, perdão Para isto O que? Pode abrir a mente Assim Vamos ver Aqui Vamos ver Aqui Deixa o queixo um pouco Isto Quanto que está o vácuo? Bota 450 Ok E bota o ultrassom em 20 Ok Ok Então Eør Guero um Really Um Inima Um Vamos ver Um 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 O que é isso? O que é isso? Olha na luz O que é isso? 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 O que é isso?